Oi pessoal, tudo bem? Olha o que chegou! A minha encomendada saiva! Uhul! Vou compartilhar com vocês. Gente, vou ter no adinho que eu comprei. Algum tempo atrás, eu mostrei a minha coleção da Harry Potter, teve um comentário que me falaram sobre esse livro aqui, ó. Esse livro era muito bom, só que tava esgotado na Saraiva e agora eu consegui comprar, porque chegou na Saraiva. Então, ó, quem tiver interesse, corre na Libraria Saraiva, né, ou na internet, online, que pode ser que ainda encontre. Vamos abrir pra ver? Eu estou curiosa! A magia do cinema, dos criadores da aclamada série cinematográfica edição definitiva. Então, não é o mesmo que o azul aquele que eu tenho. Eu tenho um azul que é legal, é da tela do cinema. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Só um pouquinho, já vou abrir. Vamos ver? Vou ler aqui atrás, tá? Encante-se com o mundo. Nos espetaculares filmes da série Harry Potter e descubra porque as esculturas de gelo do baile de inverno nunca derretem, onde galeões, ciclis e nuques são punhados como fazer um empogrifo. Contracenar com atores, a inspiração por trás do castelo de Rogoó e porque os dementadores se movem da maneira que você vê. Escrito e diagramado, em colaboração com o elenco e equipe que levaram os aclamados livros de J.K. Rowling para as telas. Harry Potter. A magia do cinema proporciona uma experiência fascinante e interativa, transportando leitores para o mundo bruxo ao revelar segredos de produção, artes e fotos nunca publicadas e histórias exclusivas das estrelas. Cheio de facsimiles removíveis de recordações da série. Esse livro oferece uma visão privilegiada dos filmes Harry Potter e do talentoso grupo de trouxas que fizeram verdadeira magia no cinema. Muito legal. Vamos lá conferir? Vamos lá com eles. Vamos lá com eles. Tchau. Vocês vão ver junto comigo. Harry Potter e da magia do cinema. Será que era um livro muito bom? Vamos ver. Obrigada pela dica. de cada um. Nossa, muito show. É parte 1 e 2 da Relíquia da Morte. Cada parte é um livro diferente. Ele pode pegar esse fogo. A forma de cada... de cada livro, de cada história. Olha, tem rastigurinha. Ai, que legal. Parece um álbum. Muito show. A pena que não venha aqueles brindes, porque a pessoa que botou o comentário, que daqui a pouco eu vou pôr o nome ali, ia agradecer. Muito obrigada a você que sugeriu. Dizem que eu ia gostar desse livro. Realmente, ela vai adorar. Pessoal, passar agora o feridão lendo ele. Que legal. Ai, é muito lindo. Muito lindo. Aqui mostra os cenários do filme. Gente, eu tô doida pra ir pra Londres. Eu vou pra Londres. Vou visitar o museu da Warner Bros. Esse ano eu não sei, mas ano que vem é certo que eu vou. Esse ano eu não sei. Acho que eu vou fazer outra viagem, mas não vai ser pro online. Ai, muito legal, gente. Adorei. Olha. Eu ganhei a carta. Olha. Eu ganhei a carta. Ai, que legal. Nossa, que show, ó. Muito linda essa carta. Vamos ver o lopo direitinho, pauzinho. Vamos ver mais coisas boas aqui. Essa aqui foi. Ó, os Dursley. Não sei se dá pra ver. O New Weasley. Beco diagonal. Pesinal. Pesinal. Muito lindo. Ó, o Rogó. Eu adoro o castelo. Olha o castelo, gente. Hum, muito lindo, muito lindo. Ó. Ai, meu Deus. Que legal. Olha o livro. Magias avançadas, né? Porção. Nossa, é só o... Tá vendo? Tem que ir lá que é isso. Libatius, boraxes. Poção, faça, precisa de noção. Eu acho que era aquele livro do... Não é. É alguma coisa. Deixa eu ver aqui quem é que é. Bezó. 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 Olha. Que legal, gente. Aqui, ó. Esse decalque, ó. Pra você colar, não sei aonde. Olha o que tem aqui dentro. Hum. Ai, que show. Um monte de adesivos. Que legal. Sonserina. Olha o Snape que eu gosto. Uhul. Ai, eu adoro o Snape. Que legal. Só que eu não gosto do pessoal da Sonserina, não. Eu gosto do Alan Rick. Quadribol. Ó. Fica aqui assim pra ver se vocês enxergam também. Ó. Esse aqui do primeiro filme. Muito legal. Jogo de xadrez, né? Faldades. Hum. Olha a toca. A toca é legal. Tem a toca em Lego. Onde eu vou comprar pra mim? Ó o Dobby. Dobby. Châmara secreta. Bicurso. Estão vendo aí? Ó. Tem mais coisa aqui. O que é isso? Decalpes. Ó. Esse aqui. Ó. Comodão. Olha só. Que legal. O que é isso aqui? Olha gente. Que lindo. Da festa. Um baile de inverno. Que lindo. Esse aqui. Deve ser um porta. Que será? Marcador de livro. Será? Nossa. Tem um monte de brindezinho dentro mesmo. Que legal. Tem mais coisa. Olha só. Pra botar uma moldura. Pra botar uma moldura. Pendurar no quarto. Que legal. Que legal. O mapa do maroto. Eu ganhei o mapa do maroto. Legal. Produtos catálogos. Dos irmãos. Wesley. Muito bacana. Muito legal. Então. Aqui tem mais coisas. Ministério da magia. Pronto. Agora eu vou ver com calma gente. Então tá aí ó. Quem me recomendou esse livro. Muito obrigada. Um beijo no coração. Eu gostei muito. Valeu mesmo. Vou pôr o nome aqui da pessoa. Tá? Muito obrigada. Se vocês gostaram. Dá um ok. E se inscreva no meu canal. Tchau. Adorei. Adorei. Tchau. 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 Tchau.